Nessa opção você consegue encontrar muitas das senhas salvas no seu dispositivo. Então vou te mostrar como você pode encontrar isso nas configurações do seu iPhone. Então abra ajustes, role para baixo até encontrar senhas e contas, toque aqui para acessar e acesse senhas de sites e apps. Será necessário você autenticar o seu acesso através do seu Touch ID. Aqui você vai encontrar a maioria das senhas salvas em sites ou aplicativos. Essa é uma solução muito boa também, porém pode ser que você talvez não encontre aqui todas as senhas que você procura.